O Warren Buffett disse que o investimento ideal é aquele que você pode manter durante um longo período de tempo, apenas vendo aquele patrimônio crescer de pouco em pouco. Mas o Buffett e todos os outros investidores de sucesso no planeta também sabem a hora certa de vender uma ação. Por isso, eu vou compartilhar com vocês os três motivos principais para você vender uma ação. Mas antes de começar esse papo, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem e se inscreverem aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente e vai nos ajudar imensamente. Então vamos ao primeiro motivo. Você deve vender uma ação quando os fundamentos da empresa mudarem. O Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, para vocês terem uma ideia, ele tem uma fortuna avaliada em 4 bilhões de dólares. Ele tem 56 anos e também é CEO e fundador da Pershing Square, que é um hedge fund americano, uma dessas gestoras bem renomadas com 18,5 bilhões em ativos sob gestão. No início do ano passado, ele comprou 1 bilhão de dólares em ações da Netflix, após elas terem se desvalorizado 30% em apenas 5 dias, após um primeiro trimestre que foi bem aquém das expectativas do mercado. Ackman disse que a Netflix tinha o melhor time de executivos do setor e no Twitter, publicamente, disse que admirava há muito tempo o CEO e fundador da empresa, o Reed Hastings. Só que três meses depois do anúncio, o Bill Ackman divulgou em uma nova carta que havia vendido toda a posição que ele detinha de Netflix com prejuízo de 400 milhões de dólares. E a decisão ocorreu após as ações caírem em 35%, adivinhe só, em um único dia. E na carta, ele citou quais foram os dois principais motivos que fizeram ele vender essa posição mesmo com prejuízo. Para ele, você deveria vender o investimento quando você aprende novas informações que são inconsistentes com a sua tese original. E no caso da Netflix, ele citou duas novas informações que mudaram completamente a tese original que ele tinha, que era a seguinte, a primeira, desaceleração do crescimento esperado, e a segunda, mudança estratégica após o CEO e fundador da Netflix dizer que começaria a fazer publicidade, apesar de ter sido conta durante toda a história da empresa. Então uma coisa que é importante ter em mente, né? Uma nova administração, uma nova concorrência, novas leis, regulamentação, perspectiva de crescimento, todos esses fatores podem alterar o que a empresa é capaz de entregar no futuro. Então se a empresa que você possui agora não for mais a empresa no qual você investiu, então você terá que tomar uma decisão, né? O fundamento da empresa piorou ou melhorou? E os preços? Como reagir nessas mudanças de fundamento? E respondendo essas perguntas, né? Se o fundamento do negócio piorou estruturalmente, sem que o preço da ação tenha reagido a isso, então você deveria vender essa ação, se não tudo, pelo menos uma parte desse seu investimento. Então esse foi o primeiro motivo pelo qual você deveria vender uma ação. Agora a gente vai entrar no segundo motivo, que é você deve vender uma ação quando o preço dela convertir para o preço do seu cenário base, que geralmente é aquele preço que você acredita que a ação deveria valer, tendo em vista o que você acredita que ela vai entregar no futuro, né? Sempre que você vai comprar uma ação, você tem que saber até onde ela pode chegar, né? Você pode chamar isso como o preço que você vê na etiqueta da empresa, né? Como regra de bolso, o investidor tenta comprar ações que negociam com desconto. Vou fazer uma analogia aqui para tornar mais fácil o entendimento, mas imagina o seguinte, imagina que você entra no supermercado, você compra achocolatado todos os dias, você sabe que o achocolatado custa 10 reais, naquele dia que você entrou no mercado, ele está custando 5 reais. Você, na verdade, deveria comprar 2, né? Você vai comprar 2 achocolatados pelo preço de 1. Então, só para vocês terem uma ideia do que seria comprar um ativo com desconto. Então, trazendo essa analogia aqui para o mercado de ações, se você está analisando uma ação e chegou à conclusão que ela deveria valer 10 reais, mas está negociando por 5 reais, o que você vai fazer? Você vai querer comprar, né? Você está enxergando 100% de valorização, 100% de potencial de valorização. E se, eventualmente, essa ação cair para 3 reais, sem que o fundamento tenha piorado, aí você vai gostar ainda mais dela, você vai comprar até mais. Mas o que acontece quando o preço dessas ações que a gente investe ultrapassa o preço que a gente acredita que ela deveria valer? O que a gente deveria fazer nesse momento? Quando isso acontece, você deveria vender as ações, né? Nos primeiros anos lá do Warren Buffett, quando ele ganhava 30%, 40%, 50% ao ano, essa era a regra básica dele. Se você compra uma ação que valorizou até o preço que você considerava justo, vende ela. Mas pode acontecer de a empresa superar tanto as suas expectativas, que aquele preço anterior que você acreditava que a ação deveria valer, já não representa tão bem o potencial que você está enxergando para ela. Imagina o seguinte, imagina que você espera que o lucro de uma empresa seja de 100 reais e a empresa entrega 200 reais. Você certamente vai revisar suas expectativas futuras, que podem ser melhores ou piores do que as anteriores. Se você revisou as expectativas e viu que, na verdade, as ações se valorizaram mais do que deveria e você tem as ações em carteira, você precisa ser fiel ao seu processo. E nesse caso, você deveria vender. Mas e se as ações subirem 30% após você ter vendido? Bom, você tem que ter paciência, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. E ó, eu vou torcer para isso acontecer inúmeras vezes na sua vida. E agora a gente vai para o terceiro motivo, que é venda as ações de uma empresa quando você tem uma oportunidade melhor. E aqui não tem muito segredo, você quer ter em carteira as ações com o maior potencial de valorização com o menor risco possível. E se eventualmente você estudar uma empresa de fora da sua carteira e perceber que ela é melhor do que uma ação da sua carteira, você terá que tomar uma decisão simples. Vender aquela com o menor potencial da carteira e comprar aquela que você está enxergando ser uma nova oportunidade. Dito isso, você também precisa ter cuidado para não ficar preso nesse ciclo de busca constante pela próxima ação que vai entrar na sua carteira. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas muitas vezes você tem que cuidar do seu próprio jardim. Quanto mais você cuidar dele, mais você vai entender os problemas que ele tem. E se tem uma coisa que é importante no mercado financeiro, é o desapego. Você não pode se deixar apaixonar por uma empresa. Esse sentimento de paixão pode te atrapalhar numa tomada de decisão. Portanto, se você encontrar uma ação com potencial para crescer mais rápido do que aquela outra que você já tem, tudo bem. É uma opção totalmente viável e você deveria trocar. Bom, agora você já sabe que a hora de vender uma ação pode ser quando os fundamentos da empresa mudam, pode ser quando o preço da empresa atingiu aquele potencial que você já acreditava e terceiro, quando você encontra uma oportunidade melhor. Mas agora você deve estar se perguntando, e quando vender uma ação é a pior coisa que você faz? De longe, o pior motivo para você vender uma ação é por ela simplesmente ter caído de preço, sem que os fundamentos tenham piorado. Apesar disso, vender porque caiu é o fator número um que leva muitos investidores a vender. E a propósito, se eles estão descartando ações por causa de uma queda de preço sem fundamento, eles não são investidores de fato, eles são especuladores. Quando o preço de uma ação começa a cair, muitas pessoas ficam com medo e decidem reduzir suas perdas porque, em primeiro lugar, não sabem muito bem o porquê de estar comprada naquele papel. Então, se você investiu em um negócio maravilhoso que ainda não atingiu o seu verdadeiro valor, vender essa empresa porque você está com medo ou porque as ações estão caindo sem fundamento é uma decisão totalmente errada que, na maioria das vezes, vai te fazer perder muito dinheiro no mercado de ações. Então é isso, se o seu motivo para querer vender um negócio maravilhoso é motivado pelo medo, você precisa apenas dar um passo atrás e determinar logicamente se vender as ações nesse momento é realmente o melhor caminho a seguir. Pergunte-se, por que não estou confiante na minha decisão inicial de investir? O que eu perdi e o que está me deixando com medo agora? Vou vender apenas com base em uma mudança de preço? A história continua a mesma ou não? Por que o preço não me faz querer comprar mais ao invés de querer vender? Um pouco de lógica e muita paciência é tudo que você precisa para evitar a venda naquele momento que você não deveria vender. Agora eu adoraria saber se você já vendeu uma ação que não deveria. Se isso já aconteceu, deixa aí nos comentários contando qual foi a pior decisão que você já tomou vendendo uma ação e por que você acabou vendendo ela. E se você quer aprender mais sobre investimento em ações, confira nesse outro vídeo aqui onde eu falo dos 12 princípios que você deve seguir antes de começar a investir em ações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.